CRI 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 Fiz uma festa Bitch vi 5 com a pedra Não tá aberta Bitch tá de perna aberta Fode com a gang Tô de role com mais mad Quero make de foda Todo dinheiro apostando Joga pro pai Joga esse pet pro pai Vai ser pai Esse é o pitino que sai Esse cara no bloco cê só leva pau Eu não coloco esse tal de Jamal Foda essa bitch O cheiro é forte do raciste Rala na city Com os caminhos na meu, só diga E todos o pano Seguimos forte pilhando Você tá ligando e sua mina chupando Tudo debaixo dos panos Foda de bote no pano Quem tá pegando? É o mesmo que tô pegando Diz eu te amo Bitch, eu não te amo Fuck it Engano Change skinny Eu não tiro essa jeans já tem duas semanas Cora esse pinho Com os caminhos que desenvolveram na minha vanha Se cala no bloco cê só leva pau Eu não coloco esse tal de Jamal Foda essa bitch O cheiro é forte do raciste Rala na city Com os caminhos na minha, só diga E todos o pano Seguimos forte pilhando Você tá ligando e sua mina chupando Tudo debaixo dos panos Foda de bote no pano Quem tá pegando? É o mesmo que tô pegando Diz eu te amo Bitch, eu não te amo Fuck it Engano Change skinny Eu não tiro essa jeans já tem duas semanas Cora esse pinho Com os caminhos que desenvolveram na minha vanha Se cala no bloco cê só leva pau Eu não coloco esse tal de Jamal Rala na América Não É um colo com esse tanto de chamar Não, 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 não Rala na sede, rala na sede Não, não, não Não, não, não